Todo dia a gente tem que passar pela transformação Eu preciso ouvir Tua voz, meu Senhor Contempla-me, pois estou aflita Eu sei, eu tenho muitos defeitos Mas sei, Senhor, Tu és perfeito Estou andando em meio a um deserto O sol está queimando a minha pele A poeira ofusca os meus olhos Sabe o que acontece? Meus inimigos de mim escarnecem Me atiram tantas pedras Dois de dia Por isso te peço, Senhor Como fizeste a Daniel Livra-me Como fizeste ao cego de Jericó Cura-me Como fizeste a José e a Davi Protege-me Como fizeste ao povo de Israel Liberta-me, Senhor Liberta-me, Senhor Como fizeste ao Paulo Teu servo fiel Transforma-me, Senhor Transforma-me, eu clamo a Ti Pois sei que esse sofrimento Hoje acabou Levanta a Tua mão e declare Livra-me, cura-me Protege-me, liberta-me Transforma-me, Senhor Declare e livra-me Livra-me, cura-me Protege-me, liberta-me Transforma-me, Senhor Oh, aleluia Escuta só o que vai acontecer Prepara de uma mesa perante mim Aleluia Na presença dos meus inimigos E hoje Ele tá ungindo aqui Unja-nos com óleo Dainos do valsão nessa noite Pois dela, Pai, eu necessito Derruba as muralhas nesta hora Acalma a tempestade Traz vitória Dentro do meu coração Eu falo, pecadora Permita-me tocar em Tuas vestes Teu bálsamo derrama em minhas feridas Assim eu serei renufada Como fizeste a Daniel Livra-me Como fizeste ao cego de Jericó Cura-me Como fizeste a José e a Davi Protege-me Protege-me Como fizeste ao povo de Israel Diga, Senhor Liberta-me, Senhor Como fizeste a Paulo Teu servo fiel Transforma-me Eu clamo a Ti Pois sem guiar-se em sofrimento Como fizeste ao cego de Jericó Terafica Livra-me Cura-me Protege-me Liberta-me Transforma-me Senhor Livra-me Livra-me Cura-me Protege-me Transforma-me 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 Livra-me Cura-me Protege-me Liberta-me Transforma-me Senhor Livra-me Cura-me Protege-me Cura-me Transforma-me Cura-me Cura-me Agora Cura-me Amém, Senhor